É treta, colegas, é treta! Gente, ignora minha cara, estou sem maquiagem, assim, estou sem dormir, virada, porque assim, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Minha princesinha, essa é a Bianca, mais conhecida como Bia, no rolê. Né, Bia? Peguei ela ontem, gente. Então, assim, esse trenzinho não me deixou dormir, colegas, porque, né, ela chegou ontem, então ela ainda tá se adaptando. Ai, gente, olha isso aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, por isso que eu tô assim, gente, não passei maquiagem nem nada. Mas vamos às tretas, que é pra isso que estamos aqui, não é mesmo? Gente, hoje eu vou falar de uma treta de um casal que eu não conhecia. Vocês que me mandaram lá no Instagram, eu continuo me mandando no arroba dripaz, as tretas, os babazos, as polêmicas. Eu não conhecia eles. A Dábila e o Ruatan, não conhecia os dois. Pelo que eu vi, eles têm canal no YouTube, eles têm Instagram. A Dábila tem em torno de 300 mil seguidores no Instagram. O Ruatan tem em torno de 100 mil. Enfim, eles trabalham com isso. E aí, eles namoravam e terminaram o namoro. Só que vocês acham que foi um término normal? Claro que não. E a gente adora isso. Eles terminaram com uma treta, colegas. Porque, assim, o Ruatan expôs tudo. Falou que a Dábila terminou com ele pra voltar com o ex dela. Expôs fotos dela com o ex, na cama com o ex. Pouco tempo depois de terminar com ele. A mãe dele falou também. A Dábila falou que ele só tá querendo fama e biscoito e não sei o que. Gente, tá uma loucura. É uma treta de qualidade. Eu mesmo não conhecendo eles, eu resolvi passar aqui pra vocês. Porque, né, colegas, estamos sem tretas. Os coleguinhas resolveram o quê? Tirar uma férias e não dar conteúdo de qualidade pra esse canal. Fazer o quê? É assim, né, gente? Tem dias que tem 40 mil tretas. Tem dias que não tem nenhuma. Porém, Dábila e Ruatan... Acho que é assim que fala, gente. Desculpa se eu falar o nome deles errado, porque eu não conheço. Estão dando conteúdo de qualidade. Já gostei dos dois por isso, entendeu? Porque quem me dá conteúdo de qualidade, eu gosto. Só joguei. Eu vou deixar pra vocês os stories dos dois. Eu vou passar primeiro o que o Ruatan falou expondo a Dábila. Que ela trocou ele pelo ex dela. Expondo um monte de coisa. E depois a Dábila falando que ele só quer seguidor e aparecer e blá, blá, blá. Então, fiquem com eles. Porque essa treta, meu amor, tá babado. É longos stories. Então, assim, pega a pipoca rosa, colega. Se joga no sofá, entendeu? E vem comigo. Porque, olha, não importa quem fez a treta. Mas se tem treta, eu tô no rolê. Fala, minha tropinha. Então, vim aqui me retratar de um assunto muito sério, valeu? Eu quero falar aqui toda a verdade sobre o meu término com a Dábila. Tudo, mano. Tudo que vocês não estão sabendo. Tudo que não tá sendo passado pra vocês. E como eu sempre fui, mano, transparente com meus seguidores. Sempre. Vocês sempre... Vê como que eu sou com vocês. Eu falo toda a verdade. Não tem o porquê de eu ficar omitindo, passando por umas coisas que eu tô passando. Por causa das atitudes dela. Das escolhas dela, valeu? Então, vamos começar o primeiro assunto. Que nego... Não para de mandar mensagem, mano. É todo dia. Joatã, por que você terminou com a Dábila? Primeiramente, tropa. Não foi eu que terminei com ela, mano. Eu quero que vocês entendam isso, tá ligado? Foi uma escolha, uma decisão dela. Dela. Até então, uma decisão, uma escolha, a qual ela me falou e depois não foi a mesma coisa, tá ligado? Por quê? A mina chegou em mim? Ah, nego fala assim, ah, Joatã. Vocês estavam uma semana agarrados, uma semana juntos. Ah, um dia antes vocês estavam fazendo um live, gravando uma história juntos. Real, pô. Era isso que tava se acontecendo. Para mim, as coisas estavam suaves. Agora, a mina sentou do meu lado assim, do dia pra noite, pá. Pum. Sentou assim, do lado assim da minha cama. Falou assim, pô, Joatã. Então, isso, isso, isso. Não sinto mais da mesma coisa, pá. Não é mais... Fé, terminar. Suave. Chorou, mano. Chorou assim do meu lado. Pô, queria só tua amizade e tal. Até botou nos stories aí que, ah, só queria minha amizade e tal. Que, pô, jamais queria... Agora, me responda. Me responda a vocês. Como que a mina... Ainda bem, mano, que eu não peguei amizade, tá ligado? Porque eu iria só me magoar mais, tá ligado? Porque o que tá se acontecendo, a mina não tem respeito algum sobre mim, tá ligado? A minha família, os amigos próximos e tudo mais, mano. Por quê? Porque, mano, a mina... A real agora, que tá se passando, que o geral já sabe, que o geral tá me mandando mensagem e tudo mais, é que a mina terminou comigo, tá ligado? E três dias depois, voltou pro ex dela, tá ligado? Essa é a verdade, tropa. Eu quero que vocês fiquem ciente disso, tá ligado? Ah, Jotã, você e a W vai voltar, isso é só uma briga de casal, isso só acontece. Não, tropa, isso não é briguinha de casal, não é besteirinha. Terminou real, tá ligado? Eu desejo toda felicidade do mundo, o que for pra ela, tá ligado? Eu não tenho nada contra ela. Eu só acho errada da parte dela, ela ficar pagando de como? Se eu não estivesse ficando com ninguém, entre aspas, tá ligado? Tranquilona. Mas lá no Twitter, vou deixar o print aqui, ó. Deixar o print aqui. Lá no Twitter, fotinha de capa já com minha nota, tá ligado? E aí, como que é? Quantas pessoas me mandam esse print? Quantas pessoas me mandam esse tipo de mensagem? Tu acha que tá me respeitando? De coração, tu acha que tá? Vou deixar outro print aqui, ó. Desse lado agora. Outro print. Isso aqui, acho que foi três dias depois que terminou comigo, eu acho. Ou até mesmo, não sei. O Califa, que é tipo como se fosse irmão dela, botou essa parada no Twitter, tá ligado? Enquanto eu estou aqui na sala, a W está na melhor forma. A mina pegou e comentou aí, ó. KKKK. Tipo, cagando, mano. Cagando, a mina não tá nem aí, tá ligado? E vocês achando que eu... Ah, Jota, não tá respeitando a mina. Jota, não tá fazendo algo pra atingir a mina. Mano, eu não tenho intenção alguma, tá ligado? Portanto, que eu não boto ela pra ver nada disso, tá ligado? E é isso, tropinha. Queria deixar as coisas bem claras aqui, tá ligado? Eu vou estar deixando um trecho também de um videozinho. Lá do WhatsApp, tá ligado? Lá do WhatsApp. Coisas que eu fico recebendo o tempo todo. Coisas que, pô, não é maneira, tá ligado? Aí vocês acham certo isso? Olha aí, ó. É isso, mano. É isso que eu fico recebendo no WhatsApp, tá ligado? É foto, é mensagem. Ah, Jota é isso. Ah, Jota é aquilo. Mano, eu não quero saber de nada disso, tá ligado? Se a mina tomou essa decisão, essa escolha pra ela, agora ela tem que jogar limpo com os seguidores dela. Tem que jogar limpo com todo mundo, tá ligado? Porque a mina pegou, mano, terminou. Até então falou, pô, não queria me relacionar com ninguém. A mina 3D voltou depois dela, tá ligado? Então é isso, mano. Essa é a verdade pra vocês, tá ligado? Mano, sabe como eu me sinto nessa história toda? A real. Vocês sabiam, mano, real, como eu era, como eu sempre fui, tá ligado? Eu fui um moleque que ajudou essa mina em tudo, tá ligado? Geral, eu tava ligado aí que a mina tava sem telefone. Acho que foi um mês e pouco sem telefone ao meu lado. A mina gravou a história no meu telefone. Era foto. Mano, tudo que tu imaginar, eu ajudei essa mina, acompanhava ela pra evento. Mano, tudo que vocês imaginar, tá ligado? E vocês sabiam real disso, tá ligado? Então, vocês não podem falar um A de mim. Ela não tem um A pra falar de mim, tá ligado? Ela nunca pegou uma conversa minha. Ela nunca pegou eu traindo ela. Eu magoando ela com algo tipo com outra mina. Não tem isso, tá ligado? Isso nunca se aconteceu, mano. Então, tipo assim, as escolhas, as decisões erradas, veio da parte dela, tá ligado? É isso, tropinho. Só isso que eu quero falar pra vocês, tá ligado? Que vocês parem, mano, de ficar nessa de, pô, o joatão vilão, ele tá fazendo isso pra afetar ela. Mano, não é verdade isso, tá ligado? A verdade real é o que eu estou passando aí pra vocês, valeu? Essa é a verdade, mano. E tipo assim, se ela quiser dar a declaração dela, dar a versão dela, ela dá, mano. Não tô falando nenhuma mentira aqui, valeu, tropinho? E é isso, mano. E outra, e outra. A mina dessa tem respeito como? A mina tem minha mãe no WhatsApp, tá ligado? Tem vários amigos meus no WhatsApp e bota o que bota no status, tá ligado? No WhatsApp. Tá achando isso certo? Tá achando que ela tá fazendo certo? O que que tá acontecendo? Você tá interferindo na família. Acredito que não só na nossa, como na dela também. Porque a família dela não aprovou isso. A família dela tá ciente disso. A família dela não aceita e tá ciente disso. Entendeu? Porque a família dela já sabia que ela ia voltar pro ex e o ex dela não tem, não cabe falar mal de ninguém que eu não conheço. Mas se não deu certo antes, normalmente é assim, gente. Terminou, terminou. Não se anda pra trás. Quem anda pra trás é caranguejo. Então vocês ficam perguntando, o joatão vai voltar pra Dávila? Não, mano. Esquece a possibilidade. Meu filho, não. Só que eu quero, por favor, que vocês não fiquem criticando nem julgando o que vocês não sabem. Mano, eu só quero o respeito de vocês, tá ligado? Tanto dos seguidores dela quanto do meu. Porque essa é a verdade, mano. Essa é a verdade. Ela terminou com ele pra voltar pro ex. Não é atual, né? Não é mulher que nada. Ah, não. Ela começou a namorar com o rapaz agora porque o joatão tá postando vídeo e tá fazendo isso. Sem nada a ver, troca. O Vitor tá superando. O Vitor tá evoluindo o trabalho dele. O Vitor tá desenvolvendo os trabalhos dele. O Vitor não tá fazendo nada de mais. Porque até onde o meu ponto que eu sei ele não me apresentou menina nenhuma. Ele ainda não ficou com ninguém. Entendeu? Entrou sua vida. Então, a questão é essa. Ela não ficou com nenhum atualzinho, não. Tá? Pelo amor de Deus. Ela voltou para o ex. Ela terminou com o joatão pra voltar pro ex. Então, é isso, mano. Vai do caráter dela. Vai do bagulho dela. Quando a gente terminou, sentei do lado dela. Não sei se ela lembra disso. Eu só falei assim, mano. Eu só te peço uma coisa. Eu não quero sua amizade. Não quero nada de mais, mano. Eu só te peço respeito. E esse é o respeito que ela tá demonstrando até a mim aí. É o que ela tá fazendo. Parabéns. É isso, tropinha. Tá tudo esclarecido aí. Toda a verdade. Não tô mentindo em nada aqui. Se ela quiser dar a versão dela, ok. Beleza. Tamo junto, tropinha. Agora só não fica mandando mensagens. Calma, mano. Não me manda mensagem. Nem nada pra mim. Não quero sofrer. Para de... Não tô aqui pra... Não tô aqui pra queimar a imagem dela. Ou coisa do tipo. Eu tô aqui pra relatar a verdade. Já que ela quer relatar isso só no Twitter e status do WhatsApp. Ok. Eu não vou ficar saindo como vilão aqui no Insta. Então, traga logo isso. Traga logo isso pro Insta, mano. Não tá... Já voltou? Já? Não dá pra votar com outra pessoa? Agora não fica dando... O Guido tá saindo como o carrasco da história. No bagulho. Sendo que eu não tenho nada a ver, mano. Não tem porra nenhuma, tá ligado? Porra. Aí não pode. Não dá. Não tem condição de eu ficar passando por isso, tá ligado? Nem vou ficar mandando... Você acha que é bonito? Tu acha que uma mãe não sofre do filho recebendo mensagem lá no WhatsApp? Foto dela dormindo na cama com outro homem. Sendo que ela terminou com o meu filho. Não tem nem um mês. Não tem nem um mês. Tem nem duas semanas. Tem nem dez dias. Valeu, tropa? Eu considerava de norinha, disse daquilo. Como assim? Pô, minha mãe postava foto da mina no feed dela. Pô, fazia vários bagulho pra mina, tá ligado? Não tem respeito algum, tá ligado? Tem minha avó lá de Salvador. Tem minha irmã de Salvador. Geraldo vê isso, tá ligado? Todo mundo da família da minha mãe lá da Bahia. Minha mãe me ligou chorando. Falando, pô, meu garoto tá sofrendo. Então fica um bagulho chato, tropinha. É isso aí. Esse é o respeito que a mina tá tendo aí. O que ela tá fazendo aí. E é isso. Essa é a verdade. Se ela quiser dar a declaração dela, fé. Morreu o assunto. Não tenho nada. Não tenho nada contra ela. Não quero queimar a imagem dela. Tudo de bom pra ela, tá ligado? Eu não tenho nada, mãe. Eu só quero que as verdades sejam ditas. E eu não tenho que ficar passando reflexo. Se despeitando todo dia. Todo dia. Não tenho que passar... O erro que ele não cometeu. Eu não tenho que passar reflexo pelas decisões dela, pelas escolhas dela. Então, é isso. Morreu. Então, meus amores, boa noite. Vim falar com vocês sobre a parada que meu ex postou, que eu não vou falar o nome pra não dar palco, que é o que ele quer. Palmas pra você também. Então, falando aqui. Mano, o que eu fiz com ele foi apenas jogar limpo. Joguei limpo com ele. Falei, cheguei. Tentei terminar a primeira vez. Foi quando eu tava aqui em Sepitiba. E... Vou falar a verdade. Eu gostava muito dele. Jotão. Gostava muito como pessoa, como tudo. Enfim. Perdeu meu respeito depois disso. É... Outra coisa. Eu... Nunca quis atingir ele, nem desrespeitar. Pelo contrário. Até porque eu não tava devendo nada pra ele. Que eu já tinha terminado com ele, não devia mais nada pra ele. Certo? Beleza. Eu tava aqui em Sepitiba. E... Esse... Garoto que... Tá girafolando. Meu outro ex. Eu tava aqui em Sepitiba. E esse garoto que... Tá girafolando que eu tô namorando agora. Porque eu não tô namorando ninguém. Em nenhum momento eu postei que tô namorando. Foda-se se eu posto foto. Foda-se se eu boto capa. Foda-se. O Twitter é meu. O WhatsApp é meu. Você não vê minhas coisas porque eu sou bloqueada em tudo desde o momento que você não quis minha amizade. Ah, mas eu vou querer amizade de uma pessoa que vai me magoar mais. Mano, supera. O bagulho tudo aqui é superação. Tudo passa. Como você escreveu no pescoço, tudo passa. Beleza, tudo passa. Então, desde o momento que eu terminei com você, eu acho que eu não precisava isso tudo. Desde o momento que eu terminei com você, eu joguei link porque eu não gostava mais de você. Eu olhei no seu olho e falei... Olha, não dá mais porque eu não gosto mais de você. Eu não sinto mais nada por você. Eu gosto de outra pessoa. Eu olhei no seu olho e eu falei... Eu gosto de outra pessoa. E você ficou muito bem ciente disso. Aí eu lembro que você falou assim... Só me respeita. Beleza. Gente, que momento eu postei que no Instagram eu beijando alguém? Que momento eu postei em alguma rede social? É... Eu... Que momento eu postei que eu tô namorando? Porra, eu não tô namorando em ninguém. Até porque eu acabei de terminar a porra desse relacionamento. Se eu soubesse que ia me dar tanta dor de cabeça, nunca tinha acontecido. A porra, esse arrependimento matasse, você tava morta. Porque eu nunca imaginei que você fosse tão criança, tão imaturo, a ponto de querer chamar a atenção dos outros, com um videozinho falando de mim porque eu tô com um seguidor. Mano, eu sei. Você já falou uma vez, ah... Que... Tão falando pra você... Meus amigos me avisaram. A Carol me avisou. O Álvaro me avisou. A Andy me avisou. O Sammy me avisou. Todo mundo me avisou. E a idiota sim, ó. Ah, que ele é meu namorado e ele não tá subindo em cima de mim. Eu não tô crescendo ele. Ele tá sendo ingrato pra caralho. Porque ele cresceu bastante por causa de mim. Se ele não tivesse namorado comigo, ele não tava com esses 100 mil seguidores. Ele fica todo dia enxagrando, ah, eu sou grata a vocês. Tem que ser grato a mim, porra. Você grata a mim, gente. Eu vou parar de xingar, prometo. Porque vocês não imaginam o nível do meu estresse. Que eu nem imaginava isso de última hora. Eu não esperava. Todo mundo começou a me mandar no WhatsApp. O Instagram de Otanzano, que eu sou bloqueada. Mas tem o Instagram do meu irmão Califa aqui, que é um irmãozão sim. Como ele botou lá no vídeo coisas que eu não gostei do tipo. É, tipo... O WhatsApp é meu, certo? O WhatsApp é uma coisa pessoal. Privacidade minha, correto? Quem mandou ele botar a foto minha em videozinho de GTV? Deitada na cama. Tô deitada na cama, garoto? Tô. E aí? E aí? Eu tô com o meu ex ainda, pra não falar o nome dele. Porque eu dei mole no outro vídeo. Eu tô com o meu ex ainda, por acaso? Não tô, gente. Eu tô solteira, cara. Eu não tô namorando ninguém. Eu tenho direito de ficar com quem eu quiser. Se eu quiser vir aqui, ó. Tô beijando esse. Tô beijando esse. E daí, mano? A goquinha, o corpo é... Continuando. Ah. Muito engraçado da parte dele. Ele botar lá. Ah, eu ajudei tanto essa mina. Ah. Que ela ficou sem telefone. Ela ficou usando o meu telefone. É claro que eu usava teu telefone. Você era meu namorado. Não era obrigação sua, não obriga celular. Pelo contrário. Era um dever teu. Porque eu tava te ajudando no Instagram. Você não tem que jogar na cara que eu sou ingrata. Você é o ingrato. Porque desde o momento que você começou a namorar comigo, você virou blogueira no Instagram. Você começou a... Ah. Ó. Já tô com 50k. 60. 70. 80. Beleza. Eu só olhando. Todo mundo falando. Dávila. Esse cara tá subindo outras costas. Dávila. Ele tá crescendo por causa de tu. Dávila. Para de postar tudo com ele. Pra eu não mentir. Todos os meus amigos me alertavam. Eu tava aqui deitada. Ele gravava uma história. Não só ele. Aparecia eu. Me marcava. Aí repostava no meu Instagram. Aí eu ia marcava ele. Mano. Tudo que ele fazia. Que aparecia eu. Nem que seja a pontinha no meu cabelo assim. Dávila. Ou então. Ele tava no meu Instagram. Jotan. A gente tirava uma foto. Ou tomando banho. Ou no quarto. Ou na rua. Onde for. Ele quase tampava a foto nossa toda com o nosso nome. Eu até falava assim. Pô amor. Pra que isso? Bota aqui pequenininho aqui no cantinho. Que vai estragar a foto. Mas não. Ele achava que eu tava criticando ele. Falando que ele tava subindo as minhas costas. Nunca fui jogar isso na cara dele. É porque eu não ligo. Subiu. Beleza. Agora reza pra não cair. Valeu? Eu nunca reclamei de nada. Nunca reclamei de você subindo as minhas costas. Todo mundo me avisou. Mas eu nunca ligava. Mas beleza. Agora? Tô muito arrependida. Realmente. Vou ser ingrato demais. Ah. Nossa mano. Muito engraçado. Ela. Eu ajudei tanto ela. Ia pros eventos com ela. Ela emprestava o celular pra ela. Caraca. Só um dever teu. Eu te ajudava no Instagram direto. Todo dia. Toda hora. Toda semana. Aí tá bom. Eu usava o celular dele? Usava. Fiquei sem meu celular? Fiquei. Mas eu tenho amigos. Eu não tenho. Eu não tinha só ele. Eu não era só por causa do celular dele que eu tava com ele. Pelo contrário dele que tava comigo só por causa do Instagram. Terminei. Ficou tão traumatizado que escreveu tudo passando o pescoço. E agora tá esse troço todo aí no Instagram. Esse rebuliço todo. Vai aparecer o quê? O nome dele de novo. Pra seguidor novo. Curtidinha. Comentário. Você tá certo. Mano. É verdade. Eu terminei com ele porque eu joguei limpo. Não foi ele que terminou comigo não. Eu terminei com ele que eu falei. Ó. Não gosto mais de você. Eu gosto de outra pessoa. Eu deixei isso claro pra ele. Muito claro. Eu gosto de outra pessoa. Eu não falei assim. Ah. Eu não vou ficar com mais ninguém como ele falou. É mentira essa parte aí. Ele só falou assim. Eu quero respeito. Beleza. Eu não postei nada aqui com ninguém. E outra. Ele invadiu minha privacidade. Ele nunca teve meu status. Porque eu sou bloqueada. Nem a família dele. Minha ex-sogra eu bloqueei. Irmã dele. E mandaram fotinha pra ele em grupo falando. Aí. Botando figurinha de boi. Aí o problema é dele. Dos amigos que eles chamam de amigo. Que se fosse amigo mesmo não chamava de boi. Não mandava foto nenhuma. É. Deixar ela passar e ponto. Eu tô solteira. Eu tô solteira. E aí. Se eu quiser postar um vídeo extremamente vulgar aqui com outra pessoa. Eu posto. Instagram é meu. Rede social é minha. No pecado delas. Falava todas as mulheres botando a minha parte íntima de fora. Ninguém fala nada. Todo mundo gosta. Pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estamos no século XXI. Ó. Já passou. Querido. Tudo passou. Passou. Então eu acho desnecessário você ter postado isso no teu filho. Feed. Pra tu ganhar mediazinha. Pra tu ganhar curtidinha. Seguidorzinho. Ai. Porque ela falou que não ia ficar com mais ninguém. Queria ficar sozinha. Mentira. Você sabe muito bem. Eu queria ficar com essa outra pessoa. Mas eu não tô com ninguém. Eu tô sozinha. Porque você falou o quê? Me respeita. Bem. Você que tá querendo que eu saia pra todo mundo como piranha. Mas não sou não. Meu bem. Tô totalmente certa. Porque desde o momento que eu terminei com você. Eu joguei limpo. Eu fui uma pessoa com caráter. Porque se eu fosse piranha. Eu tinha continuado com você. E teria te traído. Beleza? Porque se eu não gosto de você. Eu não vou mais continuar com você. Certo, gente? Se eu não gosto mais da pessoa. Eu vou continuar com ela. Eu vou trair ela. Ou se eu não gosto mais da pessoa. Eu vou chegar. Eu não gosto mais de você. Acabou. E vou ficar com outra pessoa. Gente. Eu não tô errada nisso não. Se vocês acham que eu sou errada. Beleza. Respeito a opinião de vocês. Mas defender ele. Por causa dessas merdinhas todas que ele falou aí. Ah. E outra. O garoto que eu tô pegando. Porque eu não tô namorando com ninguém. Botou pra ele lá um textinho. Na hora da raiva lá. E ele foi lá e postou. Quer mídia, cara. Ele quer mídia. Vocês tão dando atenção. Então eu só vim responder mesmo. Porque se eu não respondesse. Ah. A minha história dela tava lá todo. Ah. Ela ainda não se pronunciou. Ela ainda não se pronunciou. Claro. Se eu tivesse com o celular bom. Eu teria me pronunciado bem antes. Eu comecei com isso, cara. Nunca esperava que eu fosse terminar contigo. Que tu fosse fazer esse show todo. Pra mim tu tava seguindo. Tava tudo certo. Tu vem do nada. Misturando com com as calças. Pra poder falar de mim. Botou lá grandão nos stories. Tudo sob meu término com a tábila. Cara. Pelo amor de Deus. Você nunca foi de... Ser tão liberal também comigo, sabe? Eu nunca joguei isso na tua cara. Sempre tava lá contigo. E... Sobre os eventos. Você ia porque você era meu namorado. Não. Porque você tinha obrigação. Você não é meu empresário. Meu empresário é outra pessoa. É o Sam. Você não tinha obrigação de nenhuma. De estar nos eventos comigo. Então... Eu não tenho que ser grata a isso não. Você ia porque você era meu namorado. É diferente. Ah. Ela tem que me agradecer por tudo. Celular, evento. Mano. Eu não botava uma arma. Você vai comigo no evento porque eu preciso. Não. Se eu precisasse muito. Eu chamaria meu empresário. Mas você ia porque eu... Real. Perdeu meu respeito completamente. É... Eu tô seguindo o Doga. Eu tô 100 mil. Parabéns. Que suba mais. Mas sem falar de mim. Não toca mais no meu nome. Porque a gente já acabou. Tá achando que isso aqui é o quê? Revista Caras? Tá achando que é jornal extra? Toda hora tu quer falar de mim, meu filho. Pelo amor de Deus. Acorda, ó. Passou. Tu não... Tu tem quantos anos na cara? 19, certo? Aí fica toda hora. Ai. Que tão mandando mensagem pra mim. Que tão fazendo isso. Ignora. Você não é maduro o suficiente, não. Eu tenho maturidade pra ignorar as coisas. Por exemplo, agora. Tô recebendo um monte de todo mundo me xingando aqui. Me chamando de vacilona. De piranha. De isso. De aquilo. Por causa de quem? Por causa de você. Porque se não fosse você, não teria ninguém me xingando aqui sobre nada. Mas eles não sabiam a versão da história. Agora tão sabendo. Beleza? Agora. Quem tiver do meu lado tá. Quem tiver do meu lado dele. Beleza. Segue ele. Para de me seguir. Porque também quem tá apoiando ele e não tá me apoiando perdeu total respeito pra mim. Porque eu tô totalmente errado. Totalmente errado de querer tá me criticando. E outra. Vamos a... Ele não me expôs. Tá. Ó. Outra coisa. Vocês que estão apoiando o vizinho dele com a mãe dele. Totalmente errado. A mãe dele também madura bastante. Não tinha que apoiar essa parte dele. Botar a foto minha ditada com outra pessoa na cama. Sendo que eu não tô mais com ele. Tá expondo foto íntima minha. E isso totalmente desrespeitou a sua parte. Tá bom? Eu posso muito bem falar com o meu empresário. Pra ele entrar em ação contra isso. Porque isso tá totalmente errado. Eu não posto... Você não me tem nos status. Sua mãe não me tem nos status. Por quê? Tá todo mundo bloqueado. Desde o momento que eu quis respeitar a tua família. Eu bloqueei todos os meus status. Tirei todo mundo no meu WhatsApp. Beleza? Então, meu filho. Eu não desrespeitei ninguém. Você que foi procurar Twitter de Carifa. Você que foi procurar fotinha de capa minha. Então, a culpa não é minha de nada. Eu tô solteira. Não tenho mais nada com você. Então, eu não te devo satisfação nenhuma de nada. Segue tua vida. Eu tô seguindo a minha. Tá? Só não quero você me envolvendo em mais nada. Tá totalmente errado isso. Eu não quero mais ouvir nada sobre isso. Passou. E você reclamar de um tweet do Carifa assim. Dá e botar na melhor forma quando eu tô na sala. Ai, três dias depois tem mais comigo. Se eu terminei com você, eu ia ficar o quê? Deitada na cama chorando? Se eu terminei com você que eu não tava mais satisfeito em gostar de você. Eu não postei foto de ninguém que eu tava pegando outra pessoa. Depois desses três dias. Eu não postei foto lá e marquei Califato. Eu tô na melhor forma, não. Ele apenas postou um tweet sobre mim. E eu tô tendo total direito de responder mesmo. Eu ri. E aí que eu ri? Eu tava na melhor forma. Por que que eu não vou rir? Caraca. Eu tava seguindo minha vida, mano. Por que você vai se incomodar com isso? Tá caçando coisa aí. E ele não queria que eu vesse o nome dele em nada. Você foi desrespeitoso. Na parte que pegou vários prints e saiu tacando aí em vídeo. O que que você quer com isso? Se eu fosse você, apagava isso logo. Porque tá passando vergonha. Tá achando que vai me abalar, que vai me deixar triste. Pelo contrário. Só me deixou com raiva de você. Coisa que eu não queria ter. Tava totalmente na minha maturidade aqui, ó. Normal, tio. Vou falar só uma última coisa aqui pra deixar claro. Além de ele usar meu Instagram, bar, várias paradas. Ele me botava contra minhas amigas. Não deixava eu sair com minhas amigas. Porque eu não confiava em mim. Beleza. Se você quiser sair com os amigos dele, saía. A gente poderia discutir, sim. Mas eu ia continuar normal com ele. Uma vez a gente foi lá pra Madureira encontrar minha amiga e um amigo meu. Que é a Carol Eubernardes. E ele simplesmente surtou dentro do McDonald's. Eu falei assim. Tinha ido todo mundo pro hotel pra beber, zoar. Normal. Aí depois de manhã a gente foi pro McDonald's, lanchou. Eu queria ficar mais um pouquinho em Madureira com ela. Aproveitar a minha amizade. Porque quando eu ficava na casa dele, era raro. A gente precisa fazer alguma coisa. Principalmente com esse negócio aí de agora. Eu ficava só lá dentro da casa dele. Sozinha o tempo todo. E ele ia pra rua lá cortar cabelo. E ficava na praça dos amigos dele. E voltava muito pouco pra... Resumindo. Ele... Tipo que não dava muita importância pra mim. Dava mais importância pro Instagram. Que... Eu tava cagando. Já parecia o meu cabelo assim. Dá, viu? Mas... Aí repostava. Mas beleza. Passou. Só quero dizer que... Ele também não deixava eu ter minhas amizades, mano. Eu queria ficar me prendendo só ele. Só Instagram, YouTube. Ele, Instagram, YouTube. Ele, Instagram. Não tava dando mais. Ó, eu tava sufocada. Não é só por causa de groto que eu queria pegar. Queria terminar com ele, não. Porque eu tava me sentindo mais satisfeita. Eu sou obrigada por ficar num relacionamento que eu não gosto mais da pessoa. Eu apenas fui sincera. Tô com meu caráter limpo. Se você não gostou... Suave. Passou. Agora, depois que eu falei isso tudo aqui. Você vir me postar mais videozinhos. Eu vou fingir que você não existe. Porque tá me cansando. Você já perdeu toda a sua razão. Eu acho melhor você ficar quieto. Tá? E... Nesse dia aí do McDonald's ele surtou. Foi embora. Me deixou lá sozinha chorando no McDonald's. Quem cuidou de mim foi minha amiga Carol. Me levou pra casa dela. Eu dormi lá uns dois dias. E depois voltei pra casa. E ele ainda me tirou como errada. Tá? Então, Tropinha. Vim aqui me retratar de um assunto novamente. O qual eu não queria. Tá ligado? Não desejava estar passando por isso. Tá geral pedindo. Tá geral pedindo, né mãe? Não tá pedindo. Não tá me perguntando. Tá entrando no meu WhatsApp. Tá entrando na minha privacidade pra perguntar. Então, mano. Vocês não querem saber de tudo? A verdade toda? Então, mano. Eu vou estar lançando um vídeo lá no IGVT. Vocês vão estar sabendo de toda a verdade. De tudo que está se acontecendo sobre o meu término com a W. Valeu? E é isso, mano. Eu não espero nem a posição dela, tá ligado? A posição dela que eu esperava. Era só o respeito no início. Agora o que ela for fazer ou não for fazer. Já não interessa mais. Já não interessa mais. Valeu, Tropa? Mas isso é pra encerrar também o assunto, galera. Isso é só pra encerrar também. Tipo assim, depois de você assistir o vídeo. Não precisa nem fazer comentário. Entendeu? Eu não quero que vocês mandem mensagem de... Critiquem nada. Critiquem ela em nada. Mano, eu não quero nada de mal pra ninguém, tá ligado? Eu quero só que vocês fiquem à par da verdade, tá ligado? Porque tá só isso, mano. Assiste o vídeo com atenção aí. Fique por dentro de tudo que tá se acontecendo. E tirem a conclusão de vocês, tá ligado? Porque, tipo assim, mano. Tá sendo algo muito chato pra mim, mano. Só eu sei o que eu tô passando. Só eu sei como é o que tá acontecendo aí, valeu? Mas é isso. Isso aí vai me deixar mais forte. E eu tenho fé em Deus que isso tudo vai passar de vez, mano. E as coisas vão melhorar, valeu, Tropa? É... Então é isso. Assistam o vídeo aí com atenção. E... Tirem a conclusão de vocês. Vê o que vocês acham aí. Tamo junto, Tropa. Boa tarde aí pra todo mundo. Ah, Jota. Por que você tá fazendo isso? Por que você trouxe isso? Mano, porque só eu sei as mensagens que eu tô recebendo, valeu, Tropa? Só eu sei o tanto de mensagens que eu recebo por dia. Não só eu, quanto a minha mãe. Eu chamo de reiki, né? Essas pessoas que... Reiki, reiki. Vem só pra poder trazer maldade no coração. Sem saber. E sair julgando as pessoas sem conhecer. Sem saber a verdade. Então, mano, você não tem ideia de tanta mensagem ruim que eu tô recebendo. É aqui no Instagram, no YouTube. Então, mano, eu acho que eu não mereço passar por isso, tá ligado? Sobre um bagulho que eu não tenho culpa de nada, mano. Eu não fiz nada pra ninguém, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês entendam... Aí o que tá se passando. E que vocês fiquem por dentro de toda a verdade, valeu, Tropa? É isso, conto com vocês. Assistam o vídeo todo, valeu? Dá uma atençãozinha lá no vídeo lá. Que você não vai se arrepender. E você vai tirar todas as suas dúvidas. Você vai ficar por dentro de tudo também, valeu? Então é isso, né, Tropinha? Agora marca aí quem vocês quiserem no vídeo aí pra assistir. Pra ficarem cientes do que está se acontecendo. O que está se passando. Compartilha aí com quem tiver que compartilhar o vídeo. E é isso. Tamo junto. Só a verdade. Mais nada. Tropa, o vídeo não tá no YouTube em nenhum lugar nenhum. O vídeo está aqui no Instagram, no meu feed, valeu? Só vai ser assistir. Tá no meu feed, no meu feed. É isso. Tamo junto. É foda, é foda. Várias pessoas agora me mandando mensagem, me criticando, pá. Isso aí, pô. Tem gente que não aceita a verdade. Essa, infelizmente. Tem gente que não aceita a verdade. Mas é isso. Aquela fé, pô. Olha isso, tropa. Olha isso. Olha isso. O menor, o qual ela tá ficando, tá ligado? O ex dela, qual ela botou a ficar. Tava postando vários bagulhos. Olha o que o moleque me manda. Olha isso. Olha isso. Na moral, mano. Na moral. Desisto, desisto. Definitivamente. Definitivamente. Isso aí, ele veio só pra poder, tipo, como? Vou chegar, vou bagunçar, vou mostrar pra ela que ela julga ser... Vou bagunçar. Vou pegar o bagulho e vou meter o pé, porque eu só vim aqui pra isso. Ela me bloqueou. Te bloqueou, ela? Ela me bloqueou, porque ainda há pouco, acho que umas meia hora agora eu tava lá olhando. E aí, tipo, ela tava postando o cara lá lavando a louça e ela tava falando, porra, como você é um menino prendado. Aí, tipo, mais tarde eu vou te colocar no Instagram. Então, tipo, foi o que eu falei com o Vitor. Vitor, é melhor você dar a sua versão agora, antes. Pra quê? Pra que as pessoas entendam que é uma coisa do passado e que isso não vai dar certo. Como eu já falei mil vezes, andar pra trás que anda é caranguejo. Tá aí o cara aí agora falando, ó, vim só pra bagunçar a mina e pronto. Meu nó falou aí, deixou claro. Pô, que doideira, mano. Meu Deus. Meu nó deixou claro aí. O print tá lá, ele falando lá. Quero nada com ela não. Pode ficar com ela, fé. É isso. Fazendo devolução. Devolução, né? Mas aqui não tem devolução não, né? Pode ficar pra tu, papai. Pode ficar pra tu. Seja feliz. Tu tem a falar, mãe? O que tu tá sentindo agora, depois dessa declaração? Eu tô com vergonha, porque ela, como uma menina bonita, que é influente digital, entendeu? Deixar um rapaz que chegou agora, né? Que sair... Ela nem se pronunciou sobre o assunto. Aí veio um rapaz lá e já se pronunciou. Já me desenvolvi com ela e já não quero mais. Que isso? Pegou e já tá largando? É de ter pena, de ter pena, papo reto. Pô, você tinha que superar a sua humilhação. Olha o que o moleque falou aí. Meu Deus. Te tratou que nem uma pizza. Qual a pizza amassada? Tá devolvendo, a pizza tá fria. A pizza esfriou. Nossa. Outra tropinha. Não quero ninguém xingando ela, dando hater pra ela. Jamais, mano. Não quero nada de mal pra ela, deixando isso claro. Então, pô, não perca o tempo de você mandando mensagens ruins pra ela, valeu? É isso, mano. Que isso. Terceiro, minha atitude foi do sujeito homem de vir aqui falar a verdade, parceiro. Gente pra criticar vai ter milhares. Gente pra apoiar também. Vai ter milhares, mano. E é isso. Eu vou ver as mensagens de quem tá me apoiando, quem tá me mandando mensagem boa. E é isso, mano. Vou ficar batendo a cabeça com quem tá mandando mensagem ruim. Que... Ai, Joatãs. Tô nem aí, tropa. Vim aqui trazer só a verdade. Gostou? Ok. Não gostou? Supera. Suave também. Tô nem aí, pô. O pronunciamento da mina. Foda-se eu posto foto. Foda-se eu faço isso. Foda-se eu faço aquilo. Ok, mano. Tu pensa assim, tá ligado? Tu não tá mostrando aí que realmente tu não tem respeito. Algum. Nunca teve. Né? Porque... Como eu disse no vídeo. Assim que eu terminei, mano. Eu sentei do lado assim. Eu só pedi uma coisa. Pô, mano. Só te peço respeito. Só isso. E é isso, mano. Vai do caráter. Ai, eu e o outro lá. O outro, o outro. Vocês sabem do que eu tô falando? Falou assim. Ai. Mas... Que respeito ele teve logo depois que ele gravou o vídeo da vizinha gostosa. O que que tem a ver o cu com as calças, parceiro? O que que tem a ver, mano? Isso ali é trabalho. É YouTube. É conteúdo, valeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, nego. Come merda, mano. Come merda. Come merda. Papo reto. Mentira. Da onde que ela, quando sentou comigo, terminou comigo, falou que gostava de outra pessoa, que ia ficar com outra pessoa e tudo mais? Aonde isso? Aonde? Quem lembra aí quando a gente terminou, ela botou lá no stories? Pô, galera. Quero ser muito amiga dele. Pá. Ele não merece isso. Seu que lá. Gosto muito dele. Pá. Olha como que a mina tá chamando, tropa. Que ela virou assim na minha cara, assim. Falou que não sente mais nada por mim. Que não gostava mais de mim. Coé, mano. Como isso? Como? Fala isso pra mim. Que mentira. Outra. Como que a mina vai virar pra mim? Do dia pra noite vai falar que não sinto mais nada por você. Não gosto mais de você. Sendo que a mina tava dormindo comigo. Já tinha uma semana, tropinha. A mina. Um dia antes de ela terminar comigo. A mina. É. A mina deitou assim em cima de mim no sofá. E ficou falando que me amava, mano. Ficou falando que me amava. Me amava. Me beijando. E tudo mais, mano. Pô. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus, mano. Não quero nem te deixar mais mal, valeu? Pelo amor de Deus. Não vem contar mentira, não. Não conta mentira, não. Me responda uma coisa. Olha o que ela falou. Como que eu vou namorar uma pessoa gostando de outra? Me fala. Me fala isso. Todo respeito, mano. Como? Vocês conseguem? Caralho. Olha a mina, mano. Foi que eu tenho que ser grato a ela, mano. Eu tenho que ser grato a as pessoas que me seguiram porque gostam de mim, porque gostaram de mim. Não a você, mano. Quem é você, mano? Pra falar isso, cara. Quem é você? Cara, é soberba, mano. Olha como a pessoa é soberba. Graças a você, não, mano. Eu sempre trabalhei. Sempre fiz o meu, mano. Sempre fui o que eu fui. Se as pessoas me seguem, continuam me seguindo, é porque gostam de mim, mano. Não tem nada a ver. Caralho, que sem nexo que você tá falando, mano. Ah, se ele tá com 100 mil aí, pô. Olha isso, cara. Se ele tá com 100 mil seguidores, é graças a mim. Porra, tá de sacanagem, né? Se eu for botar aqui na ponta do lápis. Se eu for botar, hein. Na ponta do lápis. O que eu já fiz por você, bebê. Ai, papai. Morreu o assunto, valeu? Na moral, cada coisa que fala, que dá até pena, mano. Pena, pena, real, real. Pra pessoa que eu sou grato de coração, de tudo. Que me botou nessa porra toda. Que me botou... O primeiro a postar uma foto no feed comigo, pra me subir no Instagram. Que me deu RT lá no Twitter, lá. É o Willian, porra. Um único. Um único aqui que eu bato no peito e falo. Se minha mãe me ajudou lá no início, lá. Agora você, quando eu já era reconhecido, já tinha a minha mídiazinha no Twitter, no Insta. Tá viajando, cara. Te conheci, tu não tinha nem 200 mil. Tu tinha 160 mil, cento e pouquinhos mil. Viaja não, filho, mano. Eu já tinha 58 mil. Por aí. Agora tá jogando em pauta bagulho de seguidor, mano. Pelo amor de Deus, que criancice é essa, cara? Esquece seguidor, mano. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, nenhum, nenhum.